O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou a continuidade da tramitação de uma proposta de emenda à Constituição ligada ao setor da saúde. A PEC nº 3.1 de 2022 autoriza a destinação de recursos públicos por meio das emendas parlamentares impositivas para os hospitais inadimplentes. O objetivo da proposta é facilitar o acesso às verbas públicas para as unidades de saúde e evitar assim a interrupção do atendimento ao público. Com a aprovação da admissibilidade pelo Plenário, a PEC agora retorna para a Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito da proposição. Além da admissibilidade da PEC, o Plenário aprovou ainda o projeto que altera a lei de 2018, que instituiu a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica em Santa Catarina. A proposta insere e conceitua no texto da lei a classe de aves psitaciformes, que representa mais de 360 espécies, entre elas aves muito populares e conhecidas como papagaios, periquitos e araras. Com a aprovação em turno único pelo Plenário, o projeto segue agora para sanção ou veto governamental.